Campeonato Mineiro, Cruzeiro jogou pra Uberlândia no Mineirão, pênalti, você não viu não, mas o juiz marcou, Tostão bateu e fez, 1 a 0 para o Cruzeiro Quirino pode ir lá não ser um nome muito apropriado pra jogador de futebol, Quirino, mas pelo visto dá sorte, gol de Quirino, Cruzeiro 2, Uberlândia 0, placar final E o Quirino saiu pra comemorar